Tímido 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 Pessimista 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 Contraste 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 Distinto 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 Passatempo 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 Proporcionar 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 Dor Dor Produzir 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 Queixa 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 Adequado 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 Tímido Tímido Pessimista Pessimista Contraste Contraste Distinto Distinto Passatempo Passatempo Proporcionar Proporcionar Dor Dor Produzir 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 Queixa Queixa Adequado Adequado Decair 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 Limpar 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 Satisfazer 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 Popa 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 Fluido 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 Suportar 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 Intragir 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 Penetrar 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 Anarquia 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 Geladeira 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 Decair Decair Limpar Limpar Satisfazer Satisfazer Popa Popa Fluido Fluido Suportar Suportar Intragir Intragir Penetrar Penetrar Anarquia 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 Geladeira 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 Estrangeiro 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 Bussola 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 Facilmente Facilmente Embaraçar 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 Geleira 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 Maioria 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 Temperança 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 Ataque 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 Arrepender 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 Tato 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 Estrangeiro Estrangeiro Bussola 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 Facilmente Facilmente Embaraçar Embaraçar Geleira Geleira Ataque 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 Arrepender 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 Tato 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 Chalei 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 Fundição 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 Agarrar 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 Reduzir 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 Grato 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Ocasião 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 Antiguidade 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 Contenar Condenar 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 Extinguir 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 chalé chalé fundição fundição agarrar agarrar reduzir reduzir grato grato morrer de fome morrer de fome ocasião ocasião antiguidade antiguidade condenar condenar extinguir 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 rapidez 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 telescópio telescópio telscópio lançamento 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 Paixão 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 Instrução 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 Arado 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 Indispensável 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 Residentes 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 paciência 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 inseto 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 rapidez rapidez telescópio telescópio lançamento paixão paixão instrução instrução arado dispensável dispensável residentes residentes paciência paciência inseto inseto acidente 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 dobra 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 risco 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 impulso 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 enfeite 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 nu 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 encanto 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 Identificar 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 Concessão 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 Acidente Acidente Dobra Dobra Risco Risco Impulso Impulso Enfeite Enfeite Nú Nú Encantar Encantar Grau 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 Identificar Identificar Concessão Concessão Pissajairo 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 Já 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 Infes 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 Fundo 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 Testemunha 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 Conselho 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 Credito 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 Sibonets 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 Desprezar 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 Arquitetura 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 Pissageiro Pissageiro Já Já Ínfese Ínfese Fundo Fundo Testemunha 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 Conselho 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 Crédito 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 Cibonets 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 A reconhecer. Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo. Final, 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 classificar, 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 classificar. Contemplar Aceita 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 Igual 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 Examinar 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 Propriedade 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 Fresco Fresco A reconhecer A reconhecer Ao longo Ao longo Final 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 Classificar Classificar Contemplar Contemplar Aceita 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 Igual 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 Examinar Examinar Propriedade 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 Despertar 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 FOTO SEMBLENTE A FIGURA A FIGURA LUTTA APRECIAR 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 LUVA 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 SUBURBIO 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 PRADO 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 DESPERTAR DESPERTAR FOTO 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 SEMBLENTE 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 F BACK graduating LUTE LUTE LA MISSOU Apreciar. Luva. Luva. Subúrbio. Subúrbio. Prado. Prado. Previsão. 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 Sensato. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Persuir. 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 Envergonhavam. Envergonhado, 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 envergonhado. Hipótese Testemunho 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 Ilegalmente 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 Operar 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 Majestade 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 Previsão Previsão Sensato Sensato Ser bom para Ser bom para Pessoir Pessoir Envergonhado Envergonhado Hipótese Hipótese Testemunho Testemunho Ilegalmente 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 Adoração 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 Comportes 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 Choque 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 Proibir 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 Desfarce 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 Ligação 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 Devastação 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 Inspecionar 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 Desaparecer 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 Ponto de vista 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 Adoração Adoração Comportes Comportes Choque Choque Proibir Proibir Desfarce Desfarce Ligação Ligação Devastação Devastação Inspecionar Inspecionar Desaparecer Desaparecer Ponto de vista Ponto de vista Parece 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 Sincer 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 Ganho 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 Comunidade 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 Sei 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 Conduta 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Acho 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 Aspeto 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 Tirania 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 Parece Parece? Parece? Sincer. Sincer. Ganho. Ganho. Comunidade. Comunidade. Sem. Sem. Conduta. Conduta. Meio ambiente. Meio ambiente. Acho. Acho. Aspeto. Aspeto. Tirania. Tirania. Picante. 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 Peculiaridade. 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 De uma vez. De uma vez. De uma vez. De uma vez. Criatura. 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 Sentido Som 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 Viver 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Compra 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 Vieta 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 Vicante 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 Peculiaridade 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 Criatura 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 Se aposentar Se aposentar Compra Compra Dieta Dieta Escultura 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 Fanha 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 Dominar 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 Refúgio 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 Pena 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 Valioso 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 Resmungar 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 Produção 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 Idiota 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 Escultura Escultura Falha Falha Dominar Dominar Refúgio Refúgio Voto Voto Pena Pena Valioso 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 Resmungar Resmungar Produção Produção Idiota 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 Valor 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 Congelar 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 Conceito 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 Animae 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 CULTAR 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 DESCREVER 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 TUMULTO 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 GEOMETRIA 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 ELEMENTAR 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 Contágio 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 Valor Valor Congelar Congelar Conceito Conceito Animar Animar Coltar Coltar Descrever Descrever Tumulto Tumulto Geometria Geometria Elementar Elementar Contágio Contágio Antipatia 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 Secretário 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 Idêntico 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 Temperatura 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 Saída 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 Combinar 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 Merecer 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 Estima 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 Passar 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 Passar. Contenda. 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 Antipatia. Antipatia. Secretário. Secretário. Idêntico. Idêntico. Temperatura. Temperatura. Saída. Saída. Combinar. Combinar. Merecer. Merecer. Estima. Estima. Passar. Passar. Contenda. Contenda. Inspiração. 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 FEMENINO. 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 RESTRINZIR. 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 A FLORESTA. A FLORESTA. A FLORESTA. A FLORESTA. LACUNA. 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 DESCONCERTAR. 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 ATLÉTICO. 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 PLACA. 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 PASSO LARGO. PLACA. PASSO LARGO. PASSO LARGO. MOVEMENTO. 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 Inspiração Inspiração Feminino Feminino Restringir Restringir A floresta A floresta Lacuna Lacuna Desconcertar Desconcertar Atlético Atlético Placa Placa Passo largo Passo largo Movimento Movimento Decreto 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 Salário 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 Função 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 Profecia 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 Significado 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 Obstinado 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 Oceano 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Primitivo Intrincado 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 Decreto Decreto Salário Salário Função Função Profecia Profecia Significado Significado Obstinado Obstinado Oceano Oceano Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Primitivo Primitivo Intrincado 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 Resistir 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 Casamento 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 Essencial 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 Quase 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 Maravilhoso 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 Componente, componente, contra, 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 contra. Compostível, combustível, 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 piorado, piorado, piorado. PIONATE, PIONEIRO, 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 RESISTIR, RESISTIR. CASAMENTO, CASAMENTO, ESSENCIAL, ESSENCIAL, QUASE, QUASE, MARAVILHOSO, 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 COMPONENTE, COMPONENTE, CONTRA, CONTRA, CONVESTÍVEL, COMBESTIVEL, PIONEIRO, 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 CITAR 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 Equador Estada 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 São 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 Convite 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 Extinto 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 Garagem 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 Direto 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 Estabelecer 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 Citar 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 Bem-estar Bem-estar Equador 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 Estada 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 São 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 Convite 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 Extinto 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 Citar Citar Corred Citar TREMERS MENTE 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 DIGESTÃO 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 PATENTE 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 ASSIMILAR 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 VEIA 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 Veia. Converter. 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 Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Treinador. 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 Calcular. 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 Tremer. Tremer. Mente. Mente. Digestão. Digestão. Patente. Patente. Assimilar. Assimilar. Veia. Veia. Converter. Converter. Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Treinador. Treinador. Calcular. Calcular. Afirmação. 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 Manuscrito. 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 Brilhante. 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 Brilhante Mobília 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 Gênio 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 Qualificar 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 Amizade 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 Característica 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 Especial 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 Procriar 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 Afirmação Afirmação Manuscrito Manuscrito Brilhante Brilhante Mobília Mobília Gênio Gênio Qualificar Qualificar Amizade Amizade Característica Característica Especial Especial Procriar Procriar Grammatica 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 Puro 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 Frida 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 Abrigo 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 Aprovar 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 Panorama 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 Oferta 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 Ministro 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 Vingança 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 Utilitário 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 Gramática Gramática Puro Puro Frida Frida Abrigo 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 Aprovar 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 Panorama Panorama Abrigo Oferta 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 Ministro Afinar Oferta Aprovar Oferta Mistro Utilitário Mês 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 Cuvradia 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 Assentimento 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 Mastigar 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 Montante 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 De várias De várias De várias De várias Enviar 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 Suborno 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 Murchar 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 Ativo 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 Mês Mês Cubradia Cubradia Assentimento Assentimento Mastigar Mastigar Montante Montante De várias De várias Enviar Enviar Soborno Soborno Murchar Murchar Ativo Ativo Imemorial 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 Limitar 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 Pedir Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Pedir Desculpas Torção 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 Tor 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 Nem 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 Sufrágio 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 Palha 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 Estudente 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 Económico 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 Imamorial Imamorial Limitar Limitar Pedir desculpas Pedir desculpas Tor 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 Nem 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 Sufrágio 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 Palha 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 Económico Económico Estatura 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 Republican 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 Reapulita Adolescente 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 Adolescência Auxiliado 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 Tragédia 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Adaptar 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 Aparente 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 Temporada 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 Infância Infância Estatura 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 República República Adolescência Adolescência Auxiliado Auxiliado Atleta Tragédia 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 Em breve Em breve Adaptar Adaptar Aparente Aparente Temporada Temporada Aumentar 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 Confundir 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 A medida A medida A medida A medida A medida Destruir-se 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 Volga Voga 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 Zelo 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 Comportamento 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 Consumir 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 Meditar 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 Aumentar Aumentar Confundir Confundir A medida A medida Destruir Destruir Voga Voga Zelo Zelo Comportamento Comportamento Consumir Consumir Herdar Herdar Meditar Meditar Reação 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 Atitude 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 Especialista 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Economia 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 Propor 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 Ponte 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 Acontecer 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Afirmar 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 Reação Reação Atitude Atitude Especialista Especialista Com certeza Com certeza Economia Economia Propor Propor Ponte Ponte Acontecer Acontecer Lidar com Lidar com Lidar com Afirmar Afirmar Manter 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 Dificuldade 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 Dignidade 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 Dura 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 Defeito 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 Empurrar 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 Exigem 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 Garantia 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 Terapia 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 Amor 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 Manter Manter Dificuldade 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 Dignidade Dignidade Dura 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 Defeito 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 Empurrar 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 Exigem 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 Garantia 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 Crueldade. 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 Microscópio. 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 Profundo. 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 Preciso. 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 Distinguir 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 Casar 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 Futuro 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 Graduado 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 Científico 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 Discutir 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 Crueldade Crueldade Microscópio Microscópio Profundo Profundo Preciso Preciso Distinguir Distinguir Casar 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 Futuro 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 Graduado Graduado Científico 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 Discutir 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 Permitir 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 Emergência 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que APERTAR-SE COMPACTAR-SE 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 COMETER-SE COMETER-SE COMPETIR 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 COLEITA 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 COMPETIR 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 Colocar pulso, 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 abordagem, 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 transgressão, 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 germe, 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 desvaneça, 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 elogio, 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 reunir, 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 substância, 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 gastar, 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 oposto, 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 pulso, pulso, abordagem, abordagem, transgressão, transgressão, germe, germe, desvaneça, 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 elogio, 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 reunir, 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 substância, 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 gastar, 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 oposto, 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 lixo, 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 Lixo Expandir 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 Fisica 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 Criativo 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 Voar 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 Perturbar 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 Desordem 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 Maravilha 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 Aperto 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 Ocupar 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 Lixo 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 Expandir 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 Voar. Perturbar. Perturbar. Desordem. Desordem. Maravilha. Maravilha. Aperto. Aperto. Ocupar. Ocupar. Incômodo. 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 Urama. 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 Testio. 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 Informação. 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 A informação Vestígio 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 Acessível 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 Navegação 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 Presente 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 Construtivo 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 Impressão 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 Impômodo Impômodo Grama 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 Textil Textil Informação Informação Vestígio 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 Acessível Acessível Navegação Navegação Presente 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 Construtivo Construtivo Impressão Impressão Conta 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 Horrível 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Epidemia 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 Túmulo 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 Catástrofe 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 Paciente 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 Herdeiro 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 Deserto 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 Espetáculo 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 Horrível 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 Hoje em dia, hoje em dia, epidemia, epidemia, túmulo, túmulo, catástrofe. Catástrofe, paciente, paciente, herdeiro, herdeiro, deserto, deserto. Espetáculo, espetáculo. Teimoso. 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 Reprovação. 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 Analogia. 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 Éstese. 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 Folhagem. 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 Consciente 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 Suspeito 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 Afetar-se 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 Mercadoria 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 Nomear 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 Teimoso Teimoso Reprovação Reprovação Analogia Analogia Éstese Éstese Folhagem Folhagem Consciente Consciente Suspeito 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 Afetar-se 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 Mercadoria Mercadoria Nomear 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 Estilo 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 Exótico 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Registro 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 Semente 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 Tesouro 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 Reino 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 Calendário 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 Dissoluto 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 Fornecem 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 Estilo Estilo Exótico Exótico Às vezes Às vezes Registro Registro Semiante Semiante Tesouro Tesouro Reino Reino Calendário Calendário Dissoluto 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 Fornecem 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 Conectar 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 Dúvida 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 Reciclar 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 Sluitário 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 Evita 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 Alimentação 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 Acima 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 Fantasma 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 Perseguir 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 Especializar 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 Conectar Conectar Dúvida Dúvida Reciclar Reciclar Solitário Solitário Evita Evita Alimentação Alimentação Acima Acima Fantasma Fantasma Perseguir Perseguir Especializar 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 Portão 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 Frágil 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 Externo 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 Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Anunciar Frase 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 Escravidão 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 Confiável 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 Inteira Inteira Portão Portão Frágil Frágil Externo Externo Trabalho Punoso Trabalho Punoso Anunciar 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 Deliberar Deliberar Frase 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 Escrevidão 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 Confiável Confiável Duvernail Dovernail Duvernail época 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 Prodizer 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 Partida 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 Ponto 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 Tapinha Zapinha 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 Propósito 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 Congresso 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 Darómetro 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 Perfurar 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 Predizer Partida Partida Ponto Ponto Tapinha Tapinha Propósito Propósito Congresso Congresso Barómetro Barómetro Perfurar Traduzir 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 Riqueza 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 Realizar 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 Evidência 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 Participar 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 Selvagem 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 Compensar 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 Capaz 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 Fama 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 Florescer Florecer Florescer 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 Riqueza Riqueza Realizar Realizar Evidência Evidência Participar Selvagem Selvagem Compensar Compensar Capaz Capaz Fama Florescer Florescer A felicidade A felicidade A felicidade Felicidade Carreira 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 Ignorar 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 Instituição 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 Suborear 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 Educação 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 Prejuízo 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 Investido 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 Maré 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 Anterior 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 Felicidade Felicidade Carreira 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 Ignorar Carreira Ignorar 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 Instituição Instituição Seboriado Seboriado Educação Educação Prejuízo Investir Investir Maré Maré Anterior Anterior Estado 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 Comprimento 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Desculpa 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 Durido 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 Especialmente 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 Discipulo 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 Escrutínio 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 Comércio O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Estado Estado Comprimento Comprimento Em geral Em geral Desculpa Desculpa Durido Durido Especialmente Especialmente Discípulo Discípulo Escrutínio Escrutínio Comércio Comércio O suficiente O suficiente Sensível 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 Adquirir 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 Adotar 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 Cobertura 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 Habitar 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 Fatores 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 Fator Impressionante 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 Abandono Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Reforma 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 Sensível Sensível Adquirir Adquirir Adotar Adotar Cobertura Cobertura Habitar Habitar Fator Fator Impressionante 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 Abandono 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 Em dobro Em dobro Reforma 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 Alegría 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 Trégua Trégua Operação 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 Autor 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 Tentativas 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 Consequência 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 Possível 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 Toss 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 Capacete 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 Opor 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 Alegria Alegria Trégua Trégua Operação 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 Consequência Possível Tosse Capacete Capacete Opor Opor Eutricidade 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 Considerar 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 Proposta 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 Pista 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 Imaginar Imaginarium Imaginarium Defesa 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 Orientação 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 Vegetal 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 Fiel 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 Trimestre 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 Eutricidade Eutricidade Considerar Considerar Proposta Proposta Pista Pista Imaginário Imaginário Defesa Defesa Orientação Orientação Vegetal Vegetal Fiel Fiel Trimestre 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 Colaborar 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 Transformar 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 Transformares Ética 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 Órbita 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 Determinar 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 Senior 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 Fé 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 Localização 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 Provar 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 Distante 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 Colaborar 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 Transformares Transformares Ética Ética Órbita 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 Fé Localização Localização Provar Provar Distante Distante Fnomen 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 Zofra 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 Queimar 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 Vago Entrevista 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 Beira 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 Cercar 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 Resgatar 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 Aproveitar 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 Agricultura 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 Fenómen Fenómen Sofra Sofra Queimar Queimar Vago Vago Entrevista Entrevista Beira Beira Cercar Cercar Resgatar Aproveitar Aproveitar Agricultura Agricultura Certo 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 Reforçar 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 Mérito 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 Esporão 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 Resumir 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 Álgebra 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 Horrôr 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 Atingir 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 Limora 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 Respondir Responder 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 Certo Certo Reforçar 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 Mérito 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 Esporão Esporão Resumir 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 Álgebra Álgebra Horror 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 Atingir 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 Limora 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 Responder 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 Visão 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 FROCHE RENDERIZAR 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 ANEXAR 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 PARSIR 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 DIRÇÃO DIRÇÃO Direção Direção Estante 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 Aniversário 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 Trair 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 Fumaça 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 Visão Visão Feroz Feroz Renderizar Renderizar Anexar Anexar Parecer 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 Direção 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 Estante Estante Aniversário 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 Trair 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 A fumaça A fumaça A fumaça Intentar 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 Accelerar 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 Desespero 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 Continente 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 Consolo 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 Excesso 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 Incurável 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 Permanecer 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 Problema 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 Estátua 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 Intentar Intentar Acelerar Acelerar Desespero Desespero Continente Continente Consolo Consolo Excesso Excesso Incurável Incurável Permanecer Permanecer Problema Problema Estátua Estátua Campanha 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 Imediato 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 Acordado 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 Nervo 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 Imediato Dividir 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 Imediato Implicas Implicas Implicar Implicar Referir 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 Descanso 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 Decepcionar 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 Subir 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 Campanha Campanha Imediato 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 Acordado Acordado Nervo Nervo Dividir 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 Implicar Implicar Referir Referir Descanso 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 Decepcionar 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 Subir 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 Raramente 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 Lazer 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 Fundida 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 Vidro 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 Transbordar 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 Orgulhoso 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 Frequentemente 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 Vencimento 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 De uma vez só 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 Isolar 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 Raramente Raramente Lazer Lazer Fundida Vidro Vidro Transbordar Transbordar Orgulhoso Orgulhoso Frequentemente Frequentemente Vencimento Vencimento De uma vez só De uma vez só Isolar Isolar Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Preservar 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 Recibo 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 Atrai 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 Acusar 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 Efeito 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 Calças 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 Abstrato 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 Banho 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 Com um ouro Com um ouro Preservar Preservar Recibo Recibo Atrai Atrai Sonolento Sonolento Acusar Acusar Efeito Efeito Calças 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 Abstrato Abstrato Banho Banho Prémio Prémio Premio Prémio 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 Aparel É bom. É bom. É bom. É bom. VENTO ESTRANHO 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 PASTO 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 INSTALAÇÃO 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 Ajustar 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 Fornecer 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 Metrópole 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 Prémio Prémio Aparalho Aparalho Abono Abono Vento Vento Estranho Estranho Pasto 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 Instalação Instalação Ajustar Ajustar Fornecer 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 Metrópole 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 Costumeiro 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 Principalmente 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 Laço 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 Despesas 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 Respirar 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 Declaração 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 Mudança 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 Muto 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 Padronizar Muto Padronizar 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 Oficial Oficial Costumeiro Principalmente Laço Despesas Respirar Respirar Declaração Declaração Mudança Mudança Mútuo Mútuo Padronizar Padronizar Oficial Oficial Descobrir 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 Guerra Bagu-tela 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 Ignorância 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 Contagem 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 Negligência 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 Universidade 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 Vergonha 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 Derramar-se Derramar-se Travessura 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 Descobrir Descobrir Guerra 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 Bagu-tela Bagu-tela Ignorância Ignorância Contagem 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 Negligência 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 Universidade Universidade Vergonha 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 Terramar Derramar Derramar Travessura 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 Especular 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 Vantagem 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 Sofá 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 Contribuíres 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 Saúde Eleção 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Personalidade 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Admiração 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 Especular Especular Vantagem Vantagem Sofá Sofá Contribuir Contribuir Saúde Saúde Eleição 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Personalidade Personalidade Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Admiração 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 Enganar 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 Procedimento 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 Melhorar 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 Traidor 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 Pecoz 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 Superar 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 Lamento 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 INSPIDENÇ 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 ÚNICO 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 ENGANAR ENGANAR PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO MELHORAR MELHORAR TRAIDOR TRAIDOR TACOTE TACOTE SUPERAR SUPERAR PORCENTO PORCENTO LAMENTO LAMENTO INDEPENDENTE INDEPENDENTE ÚNICO ÚNICO INTROMPER 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 INTERROMPER PRATA 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 APLAUSO 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 FALAR RIDÍCULO FICÇÃO 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 DESTRUTIVO 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 ANALISAR 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 INTERRUMPER PRATA PRATA APLAUSO APLAUSO DEFICIENTE DIFICIENTE FALAR FALAR RIDÍCULO Ridículo. Ficção. Ficção. Destrutivo. Destrutivo. Analisar. Analisar. Pecado. Pecado. Pobreza. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Miares de. Miares de. Miares de. Miares de. Acesso. 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 Chão. 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 Relação sexual. Relação sexual. Relação sexual. Relação sexual. Pessoal, gripe, 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 doação, doação, doação. Doação, necessário, 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 necessário. Território 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 Pobreza Pobreza Em vez de Em vez de Milhares de Milhares de Acesso Acesso Chão Chão Relação sexual Relação sexual Gripe Gripe Doação Doação Necessário 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 Território Território Definhares 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 Partem 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 Silencioso 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 Fardo 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 Discurso Descurso Discurso Discurso Construir 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 Grave 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Continuar 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 Perságio 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 Definar Definar Partem Partem Silencioso 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 Fardo 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 Discurso Discurso Label Sim Ir ==== Ol fourth Grave Assim sendo Assim sendo Continuar Continuar Presságio Presságio Espaço 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 Apropriado 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 Período 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 Tormento 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 Nubuloso 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 Diário 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 Dinheiro 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 Inspirar 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 Infinito 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 Estutísticas 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 Espaço 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 Apropriado 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 Período 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 Tormento E Tormento uk uk Nubiloso uk Nubiloso penibulloso E memory E rs E Sem Disse Inspirar Inspirar Infinito Infinito Estatísticas Estatísticas Silêncio 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 Importam 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 Formidável 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 Perplexo 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 Deslizar 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 Interação 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 Realização 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 Desemprego 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 Miniatura 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 Ansioso 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 Silêncio Silêncio Importam Importam Formidável Formidável Perplexo Perplexo Deslizar Deslizar Interação 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 Realização Realização Desemprego Desemprego Miniatura 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 Ansioso Ansioso Sátira 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 Transparenco Ansiar Ansiar Ensiar Ansiar Ansiar Algrar Algrás 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 Temporário 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 Típica 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 Viciado 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 Avarento 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 Censura 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 Traço 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 Incentivar 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 Sátira Ansear Ansear Algrar Algrar Temporário Temporário Típica Típica Viciado Viciado Avarento Avarento Censura Censura Traço Traço Incentivar Incentivar Fundação 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 Jurar 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 Planar 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 Assombrar Crepúsculo 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 Quantidade 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 Alterar 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 Atenção 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 Obre-prima 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 Simetria 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 Fundação Fundação Jurar Jurar Planar 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 Assombrar Assombrar Crepúsculo 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 Quantidade 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 Alterar Alterar Tempo Atenção 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 Obre-prima 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 Simetria Simetria Atributo 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 Conferência 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 Suplicar 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 Acusação 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 Entusiasmo 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 Meia-noite 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 Coçar 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 Ilustrar 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 Atmosfera 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 Prolongar 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 Atributo Atributo Conferência Conferência Suplicar Suplicar Acusação Acusação Entusiasmo Entusiasmo Meia-noite Meia-noite Caçar Caçar Ilustrar Ilustrar Atmosfera Atmosfera Prolongar Prolongar Nacionalidade 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 Infantil 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 Desilusão 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 Esforço 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 Segurança 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 Acompanhar 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 Violência 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 Luto 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 Obrigação 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 Indignação 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 Nacionalidade Infantil Infantil Desilusão Desilusão Esforço Esforço Segurança Segurança Acompanhar Acompanhar Violência Violência Luto Luto Obrigação Obrigação Indignação Indignação Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Pedido 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 Conceder 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 irresistível 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 fábrica 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 escassez 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 assumir 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 tortura 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 existe 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 felicitar felicitar pedido pedido conceder moderado 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 irresistível irresistível fábrica 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 escassez 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 assumir 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 tortura tortura agita ag dá agita 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 Gratidão Desenvolve 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 Surpreender 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 Juramento 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 Conter 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 Casamento 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 Cooperação 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 Espero 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 Descindência Descindência Descendência Descendência Persuadir 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 Gratidão Desenvolve Desenvolve Surpreender Surpreender Juramento Juramento Conter Conter Casamento Casamento Cooperação Cooperação Espero 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 Descendência Descendência Persuadir Persuadir Tendência 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 Ameaça Provista 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 Seca 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 Estágio 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 Diâmetro 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 Armazenamento 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 Tropeçar 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 Embarcar O comunismo O comunismo Tendência Tendência Ameaça Ameaça Revista Revista Seca Seca Estágio Estágio Diâmetro Diâmetro Armazenamento Armazenamento Tropeçar 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 Embarcar 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 O comunismo O comunismo O comunismo Escolher 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 Rotina Rotina Proteger 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 Renome 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 Recompensa 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 União 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 Aviação 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 Sultrar 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 Misericórdia 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 Sena 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 Escolher Escolher Rotina Rotina Proteger Proteger Renome Renome Recompensa Recompensa União União Aviação Aviação Sultrar 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 Misericórdia Misericórdia Sena 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 Escapo 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 Aristocracia Mexer 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 Coveniente 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 Madeira 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 Electrónico 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 Extremo 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 Prisão 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 Coragem 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 Escape Escape Passaporte Passaporte Aristocracia Aristocracia Mexer Mexer Coveniente Coveniente Madeira Madeira Electrónico Electrónico Extremo Extremo Prisão Prisão Coragem Coragem Sermão 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 Levantar 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 CONSULTAR 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 SUSPENDER 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 INIMIGO 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 CRIANÇA 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 ALTURA 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 FLUX 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 BILHETE COSPICU 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 SERMÃO 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 LEVANTAR 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 CONSULTAR 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 SUSPENDER 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 INIMIGO 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 CRIANÇA CRIANÇA ALTURA 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 FLUX 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 BILHETE 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 COSPICU 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 DERIBAR DERIVAR 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 Relance 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 Total 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 Conservador 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 Conversação 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 Herança 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 Vácuo 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 Falácia 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 Menção 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 Religioso 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 Derivar Relance 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 Total Total Conservador 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 Conversação 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 Herança Herança Vácuo Vácuo Falácia Falácia Menção Menção Religioso Benefício 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 Empregar 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 Aria 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 Campeão Entrada 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 Conformar 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 Durável 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 Ocorrer 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 Piedade 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 Benefício 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 Empregar 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 Aria Aria Campeão 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 Durável Ocorrer Ocorrer Piedade Piedade Hospitalidade Hospitalidade Preferível 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 Confiança 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 Distrito 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 Dispensar 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 Envolver 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 Repreender 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 contraditório 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 alma 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 câncer 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 excluir 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 preferível preferível confiança confiança distrito distrito dispensar dispensar envolver envolver repreender repreender contraditório contraditório alma alma câncer câncer excluir 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 símbolo 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 a filosofia 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 Discussão Calão 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 Transição 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 Solução 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 Química 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 Po 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 Dobrado 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Símbolo Símbolo A filosofia A filosofia Discussão Discussão Calão Calão Transição Transição Solução Solução Química Química Pó Pó Dobrado Dobrado Faz de conta Faz de conta Satisfação 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 Harmonia 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 Obscurecer 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 Expor 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 Relacionar 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 Decidir 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 Dramaturgo 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 Pontual 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 Pozinho 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 Tédio Satisfação Satisfação Harmonia Harmonia Obscurecer 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 Expor 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 Dramaturgo. Pontual. Pontual. Pauzinho. Pauzinho. Tédio. Tédio. Barreira. 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 Atrezar para. Atrezar para. Atrezar para. Atrezar para. Atrezar para. OPNENTE 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 Elívio 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 Exatamente 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 Gerir 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 Revolta 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 Exagerar Com licença Com licença Com licença Expressão 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 Barreira Barreira Atrasar para Atrasar para Atrasar para O ponente O ponente O ponente Alivio Alivio Exatamente Exatamente Gerir Revolta 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 Exagerar Exagerar Com licença Com licença Expressão 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 Chorar 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 Experimentar 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 Colar 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 Clar Clar Política 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 Física 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 Imenso 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 CURTENT 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 PREDARIA 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 ESTRUTURA 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 SUTIL 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 CHURAR CHURAR EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR COLAR POLÍTICA 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 FÍSICA FÍSICA IMAGIN PULÍTICA IMAGIN PERDURA PERDURA ESTRUTURA Estrutura Sutil Sutil Golicar 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 Pergano 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 Perigo 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 Prigo Admitem 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 Tarefa 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 Condição 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 Conformidade 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 Profissão 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 Concreto 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 Entre Tias Entre Tias Entre Tias Entre Tias Colicar Colicar Pregar Pregar Perigo 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 Admitem 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 Tarefa Tarefa Conte Tarefa Condição 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 Conformidade 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 Concreto Entreter Entreter Poluição 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 Esvaziar 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 Dispositivo 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 Farinha 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 Providência 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 Representar 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 Negrau 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 Botão 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 Diligente 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 Divicar 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 Poluição Poluição Esvaziar Esvaziar Dispositivo Dispositivo Farinha Farinha Providência Providência Representar Representar Negrau Negrau Botão Botão Diligente Diligente Divicar Divicar Rezo 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 Sério 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 Sérgio Serviço 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 finança 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 Escalar 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 Custo 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 Durante 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 Malícia 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 Franco 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 Melancólico 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 Rezo 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 Sério. Sério. Serviço. Serviço. Finança. Finança. Escalar. Escalar. Custo. Custo. Durante. Durante. Malícia. Malícia. Franco. Franco. Melancólico. Melancólico. Oportunidade. 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 Rigoroso. 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 Absorver. 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 Satélite. 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 Orácul. 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 Chaminé. Resistir. Persistir. 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 PUSTERGAS EXPLICAR SUBTRAIR OPORTUNIDADE RIGOROSO RIGOROSO ABSORVER 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 SATELLITE SATELLITE ORÁCUM ORÁCUM CHAMINÉ 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 PUSTERGAR EXPLICAR EXPLICAR SUBTRAIR SUBTRAIR DETALHE 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 CARNE 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 Refletir Prever Lixo 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 Ocupação 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 Indústria 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 Modificar 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 Exigir 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 Compartilhar 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 Detalhe Detalhe Carne 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 Refletir 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 Prever Prever Lixo 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 Ocupação 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 Modificar 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 Exigir Exigir Compartilhar 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 Mês de subsistência 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 Angústia 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 Fogo 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 Apetite 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 Resposta 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 Remédio 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 Estéreo 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 Test Tensão 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 Providenciar 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 Proseguir Proseguir Meios de subsistência Meios de subsistência Angústia Angústia Fogo Fogo Apetite Apetite Resposta Resposta Remédio Remédio Estéreo 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 Tensão Tensão Providenciar Providenciar Proseguir 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 Substituto 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 Faculdade Estufa 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 Estronomia 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Significar 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 Inclinar 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 Definição Significativo 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 Esticam 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 Substituto Substituto Faculdade Faculdade Estufa Estufa Astronomia Astronomia Do que? Do que? Significar Significar Inclinar Inclinar Definição Definição Significativo Significativo Esticam 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 Gravidade 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 Generoso 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 Pedestre 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 Alvo 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 Invadir 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 Começar 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 Insulto 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 Culpa 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 Dominio 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 Domínio Desiar 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 Gravidade Gravidade Generoso Generoso Pedestre Pedestre Alvo Alvo Invadir Invadir Começar Começar Insulto Insulto Culpa Culpa Domínio Domínio Pesear Pesear Incapacidade 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 Sul 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 Frente 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 Imaginação 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 Reina-ave 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 Violar 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 Missão 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 Relembrar 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 Vajular Vejular 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 Irritar 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 Incapacidade Incapacidade Sul 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 Frente 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 Imaginação Imaginação Missão Reino Reino Vejular Reino 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 relembrar bajular bajular irritar irritar que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena resultado 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 trono 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 recorrer 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 análise 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 Renda Renda Difuso 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 Exposição 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 Chegada 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 Prefácio 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Resultado Resultado Trono Trono Recorrer Recorrer Análise Análise Renda Renda Difuso Difuso Exposição Exposição Chegada Chegada Prefácio Prefácio Uso Usa bzw. Renda Uso entret Introduc'o Entregar Until and full Trono Entret Entret Ed Entret SITUAÇÃO CONVENCER 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 JUSTO 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 CARIDADE 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 ABANDONAR 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 POTENCIAL 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 DITADOR 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 CRIMINOS 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 Entregar Situação Situação Convencer Convencer Justo Justo Caridade Caridade Abandonar Abandonar Potencial Potencial Ditador Criminoso Criminoso Falta 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 Metade 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 Fonte 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 Utilizar 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 Recurso 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 Repouso 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 Parlamento 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 Grosseiro 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 Indicar 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 Insistir 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 Falta Falta Metade Metade Fonte Fonte Utilizar Utilizar Recurso Recurso Repouso Repouso Parlamento 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 Grosseiro Grosseiro Indicar 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 Insistir 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 Ocance Ocance Alcance Alcance Denso 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 Servir 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 Concentrado 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 VEÍCLO 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 LIDAR 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 SOBRE 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 DOTRINA 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 CORREDOR 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 DESGRAÇA 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 ALCANCE ALCANCE DENSO SERVIR 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 CONCENTRADO CONCENTRADO VEÍCLO 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 LIDAR 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 SOBRE SOBRE DOTRINA 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 CORREDOR 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 DESGRAÇA DESGRAÇA DIPOMACIA 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 Adiante Preencha Complicado 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 Pausa 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 Perspetiva 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 RESTAURAR 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 ALTERNATIVA 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 BEM FEITODE BEM FEITODE BEM FEITODE BEM FEITODE ESPLÉNDIDO 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 DIPLOMACIA DIPLOMACIA AVIANTE AVIANTE PREENCHA PREENCHA COMPLICADO 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 ALTERNATIVA RESTAUR RESTAURợ RESTAURAR ALTERNATIVA 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 BEM FEITODE BEM FEITODE BEM FEITODE Esplêndido Empreender 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 Extrair 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 Eficiência 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 Exportar 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 Vades 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 Embarcação 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 Completo 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 Seguro 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 Crepinteiro Crepinteiro Aconselhar 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 Extrair 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 Eficiência Eficiência Exportar Exportar Dades Vades Vades Embarcação 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 Completo Completo Seguro Seguro Carpinteiro Carpinteiro Aconselhar 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 Proporção 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 Camada 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 Útil 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 Solgade 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 Gerar 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 Pesquisa 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 Elegia 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 Afiado 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 Aluguel 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 Imitação 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 Proporção Proporção Camada Camada Útil Útil Soldado Soldado Gerar Gerar Pesquisa Pesquisa Elegia Elegia Afiado Afiado Aluguel Aluguel Imitação Imitação Implemento 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 Distância 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 Próprio 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 Carimbo 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 Sinceridade 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Joia 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 Antiguidade 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 Constituição 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 Contato 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 Implemento Implemento Distância Distância Próprio Próprio Carimbo Carimbo Sinceridade Sinceridade Quadro Armação Quadro Armação Joia Joia Antiguidade Antiguidade Constituição Constituição Contato Contato Experiência 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 Hábito Habito 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 Popularidade 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 Princípio 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 Explorar 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 Adoptivo 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 Repetir 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 Interpretar Credo 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 Dialeto 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 Experiência Experiência Hábito Hábito Popularidade Popularidade Princípio Princípio Explorar Explorar Adoptivo Adoptivo Repetir Repetir Interpretar Credo Credo Dialeto Dialeto Absoluto 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 Reembolso 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 Praga 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 Evitar 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 Biogum 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 Variar 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 Dente 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 Promover 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 Danificar 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 Bilhão 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 Absoluto Absoluto Reembolso Reembolso Praga 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 Evitar 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 Biógun 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 Dente Dente Promover Promover Danificar Danificar Bilhão Tonte 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 Pressão 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 Expansão 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 Privar 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 Reputação 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 Febre 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 Selecionar 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 Procurar 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 RECEBER ASSOCIADO ASSOCIADO TONTE PRESSÃO EXPANSÃO PRIVAR PRIVAR REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO FEBRE SELECIONAR SELECIONAR PROCURAR PROCURAR RECEBER RECEBER ASSOCIADO DESCANSE 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 MISÉRIA 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 HIGIENE 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 CUSPIR 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 SUGEMENT SUGGERIT SUGERIT 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 Dobrar 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 Traição 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 Recomendar 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 Apagar 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 Flutuador 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 Descanse Descanse Miséria Miséria Higiene Higiene Cuspir Cuspir Sugerir Sugerir Dobrar Dobrar Traição Traição Recomendar Recomendar Apagar Apagar Flutuador Flutuador Perceber 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 Psicologia 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 Permissão 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 Conciso 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 Transparente 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 Aceitar 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 Sintoma 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 Vívido 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 Canal 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 Resolver 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 Perceber Perceber Psicologia 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 Permissão Permissão Conciso Conciso Transparente 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 Aceitar 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 Sintoma 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 Vívido 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 Canal 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 Resolver 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 Raio 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 Perdão 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 Destino 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 Substituir 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 Ceremonia Pano 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 Conhecer 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 Comunicar 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 Finalmente Estável 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 Raio Perdão 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 Destino Destino Substituir 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 Ceremonia 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 Pano Pano Ceremonia Ceremonia Conhecer Conhecer Comunicar 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 Afinalmente 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 Estável 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 Contar Com Contar Com Contar Com Contar Com Preventimento Ceremonia Empreendimento 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 Todo 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 Maduro Torcer 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 Visunhança 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 Mistura 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 Frita 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 Acalmar 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 Segundo 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 Contar com Contar com Contar com Empreendimento Empreendimento Todo 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 Maduro 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 Torcer Torcer Acalmar Camada T$ Acalmar Segundo Segundo Empresa 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 Irás 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 Conhecimento 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Tender 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 Conquistar 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 Cimeira 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 Declarar Declarar Barganha 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 Declínio 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 Empresa Empresa Irás Irás Conhecimento 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 Nas proximidades Nas proximidades Tender Conquistar 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 Cimeira Cimeira Declarar Declarar Barganha 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 Declínio Declínio Conquistar 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 Encontro 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 Envençar 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 pressa 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 par 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 suicidio 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 privado 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 conciliar 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 prospectar prospectar encontro encontro avançar avançar investigar 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 termômetro termômetro pressa pressa par 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 suicidio 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 privado 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 conciliar 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 concurs 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 ganhar emancipar 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 memória 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 difundido 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 guarda 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 adição 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 dívida 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 Suave 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 Erro 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 Concurso Concurso Ganhar Ganhar Emancipar 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 Memória Memória Difundido Difundido Guarda Guarda Adição Adição Dívida Dívida Suave Suave Erro 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 Armamento 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 Atrito 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 Distribuir-se Distribuir-se Ampliar 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 Depender Penela 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 Disciplina 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 Colonia 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 Comparar 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 Obstáculo 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 Armamento Armamento Atrito 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 Distribuir-se 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 Ampliar 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 Depender 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 Panela 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 Disciplina 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 Colonia 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 Comparar 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 Obstáculo 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 Nutris 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 Viologia 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 Biologia Enfrentar 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 Categoria 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 Ruína 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 Ambíguo 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 Expedição 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 Conveniência 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 Largo 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 Posteridade 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 Nutrir 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 Biologia Biologia Enfrentar Enfrentar Categoria 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 Ruína 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 Ambíguo 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 Expedição Expedição Conveniência 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 Largo 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 Posteridade 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 Recusar 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 Cancelar 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 Retorta 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 Plástico 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 Nervoso 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 Negativo 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 Produtos 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 Cronograma 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 Encarnar-se 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 Encarnar Gesto 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 Recusar Recusar Cancelar Cancelar Retorta Retorta Plástico Plástico Nervoso Negativo Negativo Produtos Produtos Cronograma Cronograma Encarnar Encarnar Gesto 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 Tintura 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 Receita Receita Emperativo imperativo 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 intenso 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 publicum 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 paz 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 esquisito 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 fascinar 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 estimativa 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 poucos 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 tintura tintura receita 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 imperativo imperativo intenso 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 público 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 paz 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 esquisito 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 fascinar 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 estimativa 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 poucos 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 constante 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 Comum 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 Triunfo 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 Compaixão 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 Intável 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 Vítima 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 Positivo 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 Curar Curar Decor Decorar 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 Galeria 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 Constante Constante Comum Comum Triunfo Triunfo Compaixão Compaixão Intável Intável Vítima Vítima Positivo Positivo Decorar Decorar Decorares Decorares Galeria 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 Tratar 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 Proveja 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 Enganação 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 Preparar 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 Racional 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 Concusão 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 Conclusão Esquecimento 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 Recuperar 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 Rapidamente 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 Documento 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 Tratar Tratar Proveja Proveja Enganação Enganação Preparar 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 Racional Racional Conclusão 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 Esquecimento 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 Recuperar Recuperar Rapidamente 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 Documento 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 Solidou 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 Esconder 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 Imposto Imposto Verificar 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 Enigma 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 Supremo 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 Assistente 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 Imitar 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 Acalentar 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 Prejudicial 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 Solidou 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 Esconder 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 Supremo Supremo Assistente Assistente Imitar Imitar Acalentar Acalentar Prejudicial Prejudicial Humanidade 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 Trazer 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 Sistema 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 Africicum 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 Identidade 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 Pergão 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 Desistir 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 Incrível 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 Conspiração 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Humanidade Humanidade Trazer Trazer Sistema Sistema Versículo Versículo Identidade Identidade Pargão Pargão Desistir Desistir Incrível Incrível Conspiração Conspiração Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Raro 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 Obedecer 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 DIMINUIR EXTENÇÃO EXTENÇÃO DESCER EXCEPTIONAL 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 AU CONTROLE AU CONTROLE AU CONTROLE AU CONTROLE MÁXIMA 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 MINUCIOSO 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 RARO 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 OBEDECER PENIR 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 DIMINUIR DIMINUIR EXTENÇÃO 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 DESCER 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 EXCEPTIONAL 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 AU CONTROLE AU CONTROLE AU CONTROLE AU CONTROLE MÁXIMA 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 MINUCIOSO MINUCIOSO ESPÉCIME 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 Capacidade 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 Grávida 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 Garantir 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 Alegre 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 Organização 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 Superfície 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 Informar 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 Proposição 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 Drenar 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 Espécime Espécime Capacidade Capacidade Grávida Grávida Garantir 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 Alegre 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 Organização Organização Superfície 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 Informar 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 Proposição Proposição Drenar Drenar Alfabetizado 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 Finalmente Finalmente Afinalmente Afinalmente Ostentar 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 Legislação 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 Curva 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 Lembrar 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 Brisa 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 Retorna 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 Passado 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 Antecessor 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 Alfabetizado Alfabetizado Afinalmente Afinalmente Ostentar Ostentar Legislação Legislação Curva Curva Lembrar Lembrar Brisa Brisa Retorna Retorna Passado Passado Antecessor 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 Verso 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 Bruto 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 Excelente 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 Ofendir 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 Aplique 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 Genuíno 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 Trabalho 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 Justificar 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 Pavor 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 Verso 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 Bruto Bruto Identificação 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 Excelente 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 Ofender 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 Aplique 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 Genuíno 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 Trabalho Trabalho E Justificar 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 Pavor Pavor Lógica 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 Responsável 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 Terra 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 Incluído 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 Teatro 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 Equipar 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 Nativo Glicado 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 Delete 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 Compreender 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 Lógica Lógica Responsável Responsável Terra Terra Incluir Teatro Equipar Equipar Nativo Nativo Glicado 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 Delete Glicado Delete Compreender 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 Adversidade 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 Método 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 Comparecer 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 Eloquência 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 Separado 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 Corresponder 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 Amilitar 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 Depressivo 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 Atrás 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 Exercício 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 Adversidade Adversidade Método Método Comparecer Comparecer Eloquência Eloquência Separado Separado Corresponder Corresponder Amilitar 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 Exercício